Agora, o nosso primeiro método. Vamos entender a fundo isso aqui, tá? Ó, eu já te adianto que ele é o mais trabalhoso dos três, tá? Mais, mais, perfeitamente possível de ser utilizado, beleza? Pra gente que aprendeu legal a construção das tabelas verdade, ele não vai ter problema. Só que, às vezes, ele é muito trabalhoso, não é? Tá? Primeiro método, construir a tabela verdade do argumento. Para que o argumento seja válido, é necessário verificar nas linhas em que todas as premissas têm valor lógico V, se a conclusão também tem valor lógico V. Se isso ocorrer, em todas essas linhas, o argumento é válido. Caso contrário, será inválido. Não entendi, professor. Você vai ter uma argumentação. Você vai ter premissas. 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 Certo? E você vai ter uma conclusão. Certo? As premissas vão ser do tipo A e B. Se A, então B. A e C. Coisas desse gênero. Entende? Aí, assim, ó. Você vai fazer a tabela verdade com as premissas. Certo? Com as premissas e com a conclusão. Perfeito? Aí você vai ter a tabelinha feita. Você vai ter a tabelinha feita. Aí é o seguinte. Aí você vai procurar as linhas em que todas as premissas têm valor lógico V. Você vai olhar a conclusão. Se nessas linhas em que as premissas têm valor lógico V, todas elas têm que ser V, a conclusão também for V, se não tiver nem um F ali na conclusão, aí o argumento é válido. Se você encontrar premissas verdadeiras e conclusão falsa em qualquer uma das linhas, aí o argumento é inválido. Ah, não entendi ainda, professor. Vamos fazer um exemplo agora pra você, tá? Só uma coisa antes de eu fazer o exemplo, tá? Antes de eu fazer o exemplo. Observação. Usar esse método preferencialmente quando o argumento não tiver muitas proposições simples. Pois com o número grande de proposições, a tabela verdade fica extensa. Imagina que eu tenha cinco proposições. Lembra da fórmula 2 na N? 2 na quinta, né? Daria 32 linhas. Nossa! É um trabalho gigantesco. Então essa técnica aqui, com certeza, é a mais extensa, a mais demorada, né? Mas ela pode ser utilizada. Então eu não aconselho a usar essa técnica aqui se o número de proposições simples for muito grande, tá? Agora, se você optar por esse caminho, você pode utilizar sem problema. Beleza? Vamos ver um exemplo disso aqui? Aqui o nosso exemplo, em que nós vamos testar a validade de um argumento por meio de tabelas verdade. E agora? Vamos lá, então. Olha que coisa louca. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Um argumento que tenha P1 e P2 como premissas. Então ele está falando que P1 e P2 são as premissas. E P3 como conclusão. Então a proposição 3 é a conclusão, tá? Será um argumento válido. Eu tenho que ver se esse argumento é válido ou se ele não é válido. Como que eu faço pra saber isso? Eu posso utilizar as tabelas verdade. Essa mesma questão, depois eu vou resolver por meio de outra técnica também, tá? Fica tranquilo. Mas, pra gente aprender a utilizar as tabelas verdade aqui, nós vamos fazer bonitinha essa questão por esse processo. Bom, eu fiz três proposições simples. Ó, se for bom e rápido. Então, a proposição A, o produto é bom. A proposição B, o produto é rápido. E a proposição C é barato. Certo? Então, se for bom e rápido. Ó, A e B. E ó, C e o então, né? Não tem o então, mas tem a vírgula, que funciona como se fosse o então. Então, se for bom e rápido. Se A e B, então não será barato. Não será barato. É a negação de C. Ó, A e B, C e então, e a negação de C. Se for bom e barato. Bom e barato é o A e o C. Certo? Então, não será rápido. Aí é a negação de B. Essa é a proposição 2, né? Ó, as nossas premissas estão aqui. P1 e P2. Agora, a nossa conclusão. P3. Conclusão. Ó, P3. Ó, se for rápido e barato. Rápido e barato. B e C. Então, não será bom. Certo? Então, essa aqui é a nossa conclusão. Que ele chamou ali de P3. Ok? Perfeito? Ó, premissas. Conclusão. O que eu tenho que fazer? A tabela verdade disso aqui. Eu tenho que colocar isso, isso e isso na tabela verdade. Eu tenho que colocar isso aqui tudo. Vai ficar uma tabelinha extensa. Por quê? Porque nós temos três proposições simples. Então, como é que vai ser o número de linhas? Se eu tenho três proposições simples, lembra? A fórmula é 2 na N, né? 2 na N vai dar 2 na 3. Olha aqui, ó. 2 na N vai dar aqui embaixo. 2 na N vai ser 2 na 3. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Que é 8 linhas. Veja bem. Por isso que eu falei pra você que essa técnica, ela não é muito boa quando o número de proposições é grande. Imagina que eu tivesse uma quarta proposição simples envolvida aqui. Aí eu teria 2 na quarta, 16 linhas. Já ia começar a ficar complicado por esse processo, entende? Então esse é o problema dessa técnica, né? O tamanho, o tempo que você leva pra fazer. Mas vamos lá. Ó, a nossa tabela verdade eu coloquei. ABC negação de A negação de B negação de C. Aqui a nossa premissa número 1, P1. Aqui a nossa premissa número 2, P2. E aqui a nossa conclusão que eu vou chamar de C, que é a P3, né? A conclusão geralmente é chamar de C. Aqui ele chamou de P3, perfeito? Vamos lá então. Ó, como é que é a nossa técnica padrão? Lembra? Da aula número 1, eu começo com... São 8 linhas. Então eu faço 4V. 1, 2, 3, 4 e 4F. 1, 2, 3, 4. Proposição A. Proposição B eu vou alternando de 2 em 2. V, V, F, F. V, V, F, F. Agora eu vou alternando de 1 em 1 pra proposição C. V, F, V, F. V, F, V, F. Perfeito? Bom, comecei a completar. Eu tô precisando da negação de A. Ela aparece aqui. Aparece a negação de B aqui, a negação de C aqui. Então eu já fiz a negação. Como é que é a negação de A? Troca os valores de A. Era V, 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 F, 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 F. Então fica negação F, 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 F. V, 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 V. Negação de B, ó. B era V, V, F, F, V, V, F. Agora fica F, F, V, V. F, F, V, V. Né? E a negação de C fica com os valores invertidos. Então fica F, V, F, V, F, V e F, V. Agora perceba um detalhe na nossa tabela verdade aqui, ó. Aparece A e B, A e C e B e C aqui, né? Então eu fiz colunas auxiliares aqui com A e B, A e C e B e C pra facilitar. Eu só não tinha colocado outros que não coube aqui bonitinho, né? Então vamos lá. Como é que é o negócio do E? O E só vai ser verdadeiro quando for V com V. Lembra? Nos outros casos é falso. Então é pra associar A e B aqui, ó. A primeira com a segunda coluna. Aí fica bem fácil. Vamos fazer aqui bonitinho, ó. A e B, V com V, V. V com V, V. V com F, F. Aqui, ó. Aqui, V com F, F com V, F com V, F. Tem sempre F daqui pra baixo, então é tudo F. Lembrando, só é V quando é V com V, tá? Agora é pra associar o A com o C. A primeira coluna com a terceira, a primeira coluna com a terceira aqui, né, ó. V com V. Pelo que eu tô vendo aqui, só vai ter duas verdadeiras. Deixa eu ver onde é que tá o outro V com V aqui, ó. É a primeira com a terceira. Tá aqui, ó. V com V. Ó, aqui é V com F, V com F, F com V, F com F, F com V e F... É tudo F o resto. De uma forma bem rápida é assim, né? Agora é pra associar o B e o C com o conectivo E. Eu tenho que procurar, só vai ter dois onde é V com V. V com V aqui, né? Deixa eu ver onde é que mais tem o B com C. Aqui, ó. V com V aqui, ó. V com V. O resto é V com F, F com V, F com F, F com F. Ó, o resto é tudo F, tá vendo? Então vamos nós. Tá. Agora com bastante calma, né? A premissa 1, A e B, condicional com não C. Vamos procurar. Onde é que tá A e B? A e B tá aqui, ó. Onde é que tá a negação de C? Negação de C tá aqui, ó. Então é pra associar essa coluna de A e B com a negação de C. Aqui, ó. E o condicional. Como é que é o negócio do condicional? Vamos fazer um filho. Então, V com F dá F. O resto dá tudo V, não é verdade? Vou fazer com outra cor agora, tá? Então lá, ó. Aqui, ó. V com F, F. V com V, V. F com F, V. F com V, V. F com F, V. F com V, V. F com F, V. F com V, V. Então nós só temos um V com F, né? Só temos um V com F. A e C, condicional com negação de B. A e C é essa aqui. Negação de B é essa aqui, tá vendo? Eu tenho que procurar onde é que tem V com F, que no caso vai dar F. O resto vai dar V, né? Então, V com F aqui já deu F, ó. Aqui, ó. Então vamos colocar isso aqui. F. Né? Ó, negação de B tá aqui, ó. F com F, V. Né? V com V dá V. Ó, e nos demais casos vai dar tudo V, porque é tudo F no começo, tá vendo aqui, ó? Só vai dar falso se for V com F. É tudo F aqui, ó. Não preciso mais nem me preocupar. Aqui vai dar tudo V. Bonitinho, né? Essa é a P2. Agora a conclusão. É B e C, que é aqui, condicional com a negação de A. É aqui e aqui, ó. Vamos procurar? V com F dá F. Ó, a negação de A, tá vendo? Ó, F com F dá V, F com F dá V, F com F dá V, V com V dá V, F com V dá V, F com V dá V, F com V dá V e F... É tudo V. Agora é o seguinte. Como é que eu faço, como é que eu faço pra ver se esse argumento é válido? Se esse argumento é válido. Eu tenho que procurar as linhas onde as duas premissas, as duas premissas, P1 e P2 são verdadeiras. Bom, eu tenho nessa linha aqui, nessa, 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 nessa e nessa. Pois então, nessas linhas em que as premissas P1 e P2 são... Isso aqui não importa. Só as premissas, só as premissas. Aqui pra trás não interessa. Onde as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Se ocorrer, numa dessas linhas, de eu ter premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento é inválido. Se em todas essas linhas, onde eu tenho as duas premissas verdadeiras, a conclusão também for verdadeira, aí o argumento é válido. E olha o que que acontece. Se eu tiver um argumento que acontece, nessa primeira linha, ali também é v, nessa aqui, 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 também é v, nessa aqui, a conclusão é v, e nessa aqui, a conclusão é v. Se em um desses casos tivesse dado f um só, um só, o argumento seria inválido. Como em todas as linhas que eu tenho as duas premissas verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, esse argumento é classificado como válido. Esse argumento é um argumento válido. Beleza? Então, se a gente voltar para a questão, agora vai ficar tudo borrado aí, né? Vamos ver só o que ele fala. Um argumento que tenha P1 e P2 como premissas e P3 como conclusão, será um argumento válido. Isso é classificado como certo. Mas você percebeu o trabalho que deu para fazer essa questão aqui? Por meio de tabelas verdade? Então, essa técnica das tabelas verdade, ela tem que ficar em último plano para a gente, tá? Porque o serviço é muito grande. Porém, aqui é meio garantido, né? Quem se garante aqui, aí vai tranquilo. Mas o serviço é grande. A gente vai dar preferência para as outras duas técnicas que vêm adiante, tá? E essa questão, essa mesma questão, eu vou resolver depois por um outro processo. Só que eu tinha que te ensinar isso aqui, tá? E outra coisa importante. Nesse exemplo, aconteceu de ficar V, 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 V aqui embaixo. Em outras situações, vai ter, tipo assim, duas linhas ou três só, apenas, em que as premissas são verdadeiras. E tipo uma aqui, outra no final, outra no meio, né? Então, eu tenho que procurar as linhas em que as duas são verdadeiras. E se tiver três premissas, P1, P2 e P3 e outra conclusão, aí eu tenho que procurar as três linhas em que as premissas são verdadeiras, entende? Eu tenho que procurar aquelas linhas em que todas as premissas são verdadeiras. Nessas linhas, eu só posso ter resultado V para a conclusão. Se isso acontecer, ele é válido. Se não acontecer, ele é inválido, tá? Conversando com o amigo Marcos, fez as seguintes afirmações. Bom, aqui, antes de eu continuar, essa é mais uma questão que nós vamos fazer com o auxílio da tabela verdade. Vai dar um pouco de trabalho? Sim. Mas é possível fazer por esse processo. Essa mesma questão, depois eu vou resolver por uma técnica muito mais rápida, tá? Então, é só você aguardar e ver. Aquela técnica que você achar melhor, você usa. Essa aqui é um pouco mais demorada, mas tem muita gente que opta por sempre fazer tabela verdade, porque tem dificuldade com os outros processos. É um caminho que você pode seguir, tá bom? Então, vamos lá. Se faço exercícios físicos, então me sinto bem. Se não me sinto bem, então vou ao médico. Se não faço exercícios físicos, então não vou ao médico. Logo, gente, conclusão, conjunção conclusiva, né? Olha só, logo, todavia, portanto, pode-se concluir que... Tudo que vier depois disso, desse tipo de coisa, é a conclusão do argumento, tá? E o que vem antes, aqui em verde, são as premissas, beleza? O argumento acima pode ser considerado válido. Logo, aqui, faço exercícios físicos ou me sinto bem. Então, ele usou o ou aqui na parte da conclusão. Vamos escrever isso aqui na linguagem simbólica, né? Eu tô vendo três proposições simples aqui. A proposição, faço exercícios físicos, a proposição, me sinto bem, e a proposição, vou ao médico. A premissa 1, se faço exercícios físicos, então me sinto bem, tá associando A e B, tá vendo? E o conectivo C e então, condicional, certo? Se faço exercícios físicos, então me sinto bem. A 2, se não me sinto bem, não me sinto bem, é a negação de B. Condicional com, vou ao médico, que é a C, né? E a 3, se não faço exercícios físicos, é a negação de A. Então, não vou ao médico, não vou ao médico, né? É a negação de C e aqui o condicional no meio. Então, essas são as três premissas, tá? Ou a conclusão, faço exercícios físicos ou me sinto bem, tá aqui a conclusão na forma de uma disjunção inclusiva, certo? Eu vou fazer a tabela verdade. A tabela verdade. A tabela verdade tem que ter isso, isso, isso e isso, ok? E aí, claro, a parte inicial com A, B e C. A tabelinha padrão, tá? Eu já deixei ela um pouquinho completa aqui, pra gente não perder muito tempo. Eu já coloquei o padrãozinho nosso, né? Ó, A, V, 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 F, 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 F. B, V, V, F, 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 V, F. E C, V, F, V, F, V, F, V, F. A negação de A, F, 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 que é trocar os valores de A, né? V, 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 V. Negação de B, F, F, V, V, F, F, V, V. E a negação de C, ó, fica F, V, F, V, F, V, F, V. Os valores invertidos, né? Então, vamos lá. Vamos completar. Premissa 1, está aqui. Premissa 1, premissa 2, premissa 3. Conclusão ali. Tá bom? É isso aqui que me interessa. Beleza? É isso que eu tenho que analisar. Vamos lá? A condicional com B. Como é que é o negócio do condicional? Vamos fazer um filho. V com F dá F, né? Então, aqui. Onde é que tem V com F? A e B, vamos ver. Aqui tem V com F. Aqui vai dar F. Onde mais tem? Aqui tem V com F. Aqui vai dar F. Não tem mais V com F em lugar nenhum, né? V com F é só aqui e aqui. Então, o resto é tudo V. Rápido assim, né? Se pensar um pouquinho, se ligar. Ó, negação de B condicional com C. Aí tem que cuidar. Tem que olhar negação de B condicional com C. De trás pra frente. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas, aqui pra agilizar o processo, vamos lá. É daqui pra cá, ó. F com V. Vamos procurar um V com F, ó. Essas duas, tá? Daqui pra cá, ó. F com F. V com V. V com V. Aqui, ó. Aqui tem um V com F. Vai dar F. Aqui, ó. V com F. Onde mais? Aqui, aqui no final, ó. V com F. Ó. Deixa eu ver se tem outro V com F. Não tem, né? Ó. Então, V com F aqui no final. O resto é tudo V. Porque o condicional é assim. Só dá falso quando é V com F, né? Negação de A condicional com negação de C. Daqui pra cá, ó. Esse com esse. Vamos procurar o V com F aqui, ó. Vamos achar o V com F. V com F tem aqui. V com V. V com F tem aqui. Aqui é V com V. O resto é tudo V. Parece rápido, né? É que demora um pouquinho pra fazer isso, né? É que eu já deixei uma parte pronta, né? Tá. Agora, A ou B. Como é que é o negócio do O? O O só é falso quando as duas são falsas. A ou B é analisar as duas primeiras, ó. Eu tenho que procurar o F com F. Aqui é V com V, V com V, V com F, V com F. F com V, F com... Ó. F com F aqui e aqui. Só nas duas últimas, ó. Só aqui e aqui. Então, aqui vai ser F e aqui é F. Vou fazer com outra cor aqui, né? Ó. O resto é tudo V. Agora, presta atenção. Para que o argumento seja válido, para que o argumento seja válido, eu tenho que procurar, procurar, as linhas em que as três premissas são verdadeiras. Vamos procurar? Bom, as premissas são isso, isso, isso. Aqui eu tenho uma linha em que as três premissas são verdadeiras. Aqui também. Onde mais? Aqui não. Aqui não. Aqui tem um F. Aqui também. Aqui não. Aqui também não. Eu tenho que procurar as linhas em que as três premissas são verdadeiras. Tá? Eu tenho essa linha, essa linha e essa linha. Nessas linhas em que as três premissas são verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Se em qualquer uma dessas linhas a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Beleza? Agora, observa. Agora, observa. O que eu tenho aqui? Uma conclusão V. O que eu tenho aqui? Uma conclusão V. O que eu tenho aqui? Uma conclusão V. Então, em todas as linhas, em todas as linhas, onde as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Portanto, esse é um argumento válido. Esse é um argumento válido. Beleza? Ó. É um argumento válido. Perfeito? Então, se a gente voltar aqui para ver o que a questão pedia, né? Bonitinho? Ó. O argumento acima pode ser considerado válido. Certo? Vou marcar aqui, ó. Ele é válido com certeza. Tá? Olha que interessante. Olha aqui. Classifique em certo ou errado, sabendo que P1 e P2 são premissas, e C é a conclusão do argumento. Premissa 1. Toda mulher é alta. Premissa 2. Joana é uma mulher. Conclusão. Joana joga basquete. Aí você vai olhar e vai dizer, peraí, o que tem a ver a Joana jogar basquete com ela ser mulher ou ser alta? Nada, né? Então, perceba. Nesse caso, nessa argumentação, a conclusão não tem relação com as premissas. A conclusão não está diretamente relacionada com as premissas. Isso aqui não é uma conclusão possível a partir dessas premissas. Então, olha só, olha só, olha só. A conclusão tem que se originar das premissas, tá? Quando a conclusão do argumento não está associada às premissas, o argumento é considerado inválido. Então, olha o que está escrito aqui. O argumento acima pode ser considerado válido. Errado. Quando você vê uma situação em que a conclusão não deriva das premissas, não está ligada, não é associada às premissas, né? Não tem nada a ver com as premissas, né? Não pode ser tirada das premissas. O argumento é inválido. Eu nem faço cálculo e nem análise nenhuma. Beleza?